E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza, bem-vindo mais vídeo, guys, hoje mais um dia no CSGON.net. E o vídeo de hoje foi uma ideia de um inscrito, na verdade foi um pedido. Ele falou para mim que ia depositar aí 40 dólares e ele queria fazer só o upgrade e ele queria fazer 100 dólares vezes 40 do upgrade. Qual seria uma tática boa, se daria? E mano, vou ser sincero com vocês, o upgrade eu não gosto muito de abrir só ele, de fazer só ele, porque para mim é bem arriscado. Eu sempre gostei do loot box, da caixa, que tipo assim, o upgrade é tipo roleta, você vai ganhar ou perder. Na caixa você tem várias chances de ganhar, várias chances de perder, entendeu? Então tipo, é um pouco diferente. E às vezes na caixa você pode perder pouquinho ou ganhar um pouquinho, ganhar bastante. No upgrade não é fixo. Mas vamos lá, tem gente que gosta de upgrade. Nosso objetivo hoje é montar um mini inventário AKM4 USP, GLOP e ALP com 40 dólares e chegar em 80 dólares. Sim, 80 dólares. O celular tocou aqui, desculpa guys. Então mano, vamos lá. Eu vou começar pela AK47. Então mano, 40 dólares. Vamos dizer que isso não vai ser 6 dólares para cada arma. Então eu tenho que pegar aqui, vamos pegar uma AK de 8 dólares. Vamos pegar essa headline aqui, essa headline. E eu tenho que ganhar com 50% aqui, vou colocar. Nossa, é o objetivo. Eu vou jogar tudo alto, eu vou jogar tudo 60%. Essa vai ser a tática, porque pra mim não compensa o upgrade com menos do que isso, beleza? No máximo. E beleza, ganhamos a primeira, lucramos aqui 2 dólares e pouquinho, 1 dólar e pouquinho na verdade. Pegamos uma AK. Vamos pegar uma M4. A gente vai pegar umas aqui mais simples de começo e depois a gente vai dando upgrade nelas, beleza? Essa M4 aqui de 7 dólares e veio também, bem legal. Temos já aqui no inventário então 6 com 7, 14 dólares mais ou menos aqui, né? 6, 7, 30, 14 dólares aqui, 13, 80, 60, sei lá. E beleza, estamos montando um mini inventário já, só que as vezes a gente quiser e não são um pit cut. A gente vai tentar chegar no mínimo, vamos dizer, no 80 eu não vou dizer que é arriscado. Mas vamos chegar em 50 dólares, beleza? Bloco essa Rebel, vou ficar pegando as melhores que eu estou vendo, combina. E essa daqui a gente perdeu. Tá, aí ó, esse é o complicado. R$32, quando ganha, beleza. Quando perde, dói. Quando perde, R$32, dói, cara. E agora a gente ganhou, beleza, só que mesmo ganhando a gente não recuperou o que a gente perdeu a única. R$32, ou seja, a gente está a R$4 no prejuízo. Temos aqui 7, 14, 21, vamos dizer. E temos 19 aqui, estamos com o que a gente começou, beleza? A gente perdeu o 4, 2, 1, o que a gente perdeu é R$32. Por enquanto tudo bem. Vamos pegar uma USP agora, uma Cortex. Não, vamos pegar uma... É uma Cortex, vai. R$38, dói. E perdemos também, cara. Aí dói. Mano, como a gente perdeu, eu vou tentar uma Caimã que é um pouco melhor. A gente só não pode perder de novo, cara. Perdeu duas vezes aqui, é. Aí ferra a prática. Beleza, deu bom. Uma Caimã um pouquinho melhor. E temos... Falta ALP, beleza? Temos USP, Bloco, M4 e Red Knight. Falta ALP, ALP eu vou pegar uma Ateris. Todo mundo gosta. Eu fiz muita ações, capa. E veio. Veio, veio o safe, veio o odd. E temos nosso inventário aqui, guys. Temos nosso inventário e ele dá quantos? Quantos é o nosso inventário aqui? Nosso inventáriozinho de R$34 e sobrou R$35 e sobrou R$4. Estamos um pouquinho no prejuízo. Beleza, sem problema. Sobrou, eu vou pegar uma Desert, tal como sobrou, né? Vamos pegar uma Desert aqui. R$36 aqui. E a gente vai pegar... Essa Desert aqui? Não, vou pegar uma Meca Industries. Que eu acho que é o Desert legal. R$35 e R$66,00. R$66,00. Acho que é nosso, já. Veio ela. Beleza. Temos então quantos? Temos R$39,00. R$40,00, R$40,00, montamos o inventário exatamente com o valor depositado. Lembrando, você deposita aqui no CSGONET, você coloca o código amigo e você ganha 35% de bônus. Ou seja, se eu depositar ali 30 dólares, 30 dólares ali que vai ser, você vai... Calma, 35% de bônus aqui e você coloca CSGONET no Mix e ganha mais 15%, ou seja, 50% de bônus. Desculpa que tá de manhã, tá fora. 50% de bônus. Ou seja, se você depositar 30 dólares, você ganha 15 de bônus. 45. Se você depositar 25 dólares, você ganha 12,5, beleza? Então, mano, cara, tipo, é muito bônus. Se eu depois tivesse depositado ali 28, eu teria 40 ali, mais ou menos. Então, eu estaria no Profit, cara. Eu estaria no Profit aqui, se você não ia montar um inventário com 40 dólares, um inventário top aqui. São as das esquinas principais. Agora, o que eu posso fazer? Eu posso retirar essas skins ou posso arriscar até pegar skin melhores e acaba perdendo ou profitando o dobro. O que eu sempre recomendo é você sair com o que você pegou aqui. Se já tá no Profit, não vende Profit, beleza? Não vende Profit. Então, guys, eu vou pegar... Eu vou sair com essas skins. Dessa vez, eu vou sair com esse comentário bem legal e não vou arriscar. Mas, quem quiser, eu vou... Quem ficou curioso aí, lembra de comentar aí pra participar dessa ideia da Glock. No próximo vídeo, eu vou arriscar esse inventário pra ver se a gente vai profitar ou não. Comente aí o que você acha se eu vou repar ou se eu fico. Eu acho que esse Profit nunca se arrisca. E é... A chance eu repar é grande. Eu acho que eu vou repar. Mas, quem acha que eu vou profitar, comente aí. Então é isso. Se gostou, deixa aqui o like, se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva e se inscreva no canal. E aí, é nóis. Valeu!